Música Não é de graça que os holofotes estão nele! É artilheiro do campeonato, vem cheio de moral pro jogo! Música Tudo pronto! Lindo dia! O céu tá aberto, a bola vai começar a rolar! Você é o nosso convidado! É bola que vai, é bola que vem! Comigo na narração, Gustavo Villani! E ao meu lado, os comentários de Caio Ribeiro! Hoje tem partida de ida da disputa por uma vaga na final! Com o comentário pré-jogo, aqui do meu lado, Caio Ribeiro! Apesar do jogo ser fora, eles entram em campo como favoritos nessa semifinal, Villani! Pela diferença de elencos, tem tudo pra avançar! Agora só precisa ver em campo como é que vai ser! Um bom resultado hoje, garante um jogo tranquilo na volta em casa! Time escalado, confirmado! Quem joga em casa tem a missão de fazer a galera sorrir! O time vem num 4-5-1, Caio! Como é que é? Ataca, defende... Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis pra funcionar lá na frente! E é assim que o Mengão começa o jogo! O time entra em campo no clássico 4-4-2, Caio! Sabe o que mais me agrada nesse esquema, além da compactação da equipe? O resgate da dupla de ataque, procurando a tabela, como era antigamente com Romário e Bebeto, Rivaldo e Ronaldo, grandes duplas que fizeram parte da história do futebol brasileiro! Desviou e saiu pela linha lateral! No mano a mano, pra fazer! Defendeu, atenção, tá em jogo! Gol! No comecinho do jogo, bola pro fundo do gol, pra abrir o placar! Um pecado, Vilani! Ainda tocou na bola antes de entrar! Por muito pouco, não conseguiu fazer a defesa! Eu confirmo! Placar 1 a 0! Avança, conduz, numa boa! Saiu bem, pega a bola, sem problema! Vai empatar, atenção! Chega pra isolar, mata a chance! Marçal! O time vai girando a bola, de pé em pé, tentando um espaço na marcação! Vidal! Falta, pita, arbitragem! Chegou atrasada, exagerou! Cartão amarelo, a chapa esquenta, a partida mal começa e começa brigada, pegada, Caio! E foi bem o árbitro, pelo jeito essa partida vai precisar de pulso firme! Pode vir o cruzamento! Levava perigo, mas é só tiro de meta! Tapanhou da bola! Tapanhou da bola! Usa o corpo, não dá nada de graça, faz a proteção! Vai carregando no ataque! Tapanhou da bola! Vai carregando no ataque! Gol! Vai carregando no gol do Mengão! E tem que arriscar mesmo! Ele foi muito feliz no lance! Um a um no placar, jogo aberto! Decida para o ataque! E eles perdem a bola no meio do ataque, vejam só! Recuperação da bola, eles têm a posse! Bola roubada, sem falta! Foi falta! O árbitro, no entanto, dá vantagem! Bola cruzada, venenosa, ninguém chega! Parou! Quem tem pressa come cru e come quente, meu filho! Impedimento marcado, partiu antes! Tenta sair, mas está pressionado! Pressionou bem e cortou! Bola desviada, o cruzamento não passa! Bola para fora, arremesso! Dali pode mandar na área! Pegou mal na bola, facilita a defesa! Caio estava de frente para o crime! Praticamente recuou a bola, desperdiçou uma grande oportunidade! Marçal! A defesa fechada faz o muro, não tem outro jeito, por isso eles tocam para achar o espaço! Vem a bola, batida! Vem a bola, batida! Para o gol! Para passar a frente! Está aí o replay do gol, começa com uma bela bola alçada na área! E daí vem uma paulada à média distância! Nenhuma chance de defesa! Dois a um no placar e a bola volta a rolar! Dividiu bem, perdeu a bola! Desarmem na bola, acaba cedendo o arremesso! Sarávia! Deixou ele na saudade! Corta a bola enfiada, teve visão de jogo! Joga simples e tira dali! Tivemos três gols, até aqui apita o árbitro final do primeiro tempo! Dois! Apita o árbitro, começa o segundo tempo, já tem bola rolando! E eu quero ficar de olho para ver se vem alguma surpresa por aí! Sai a jogada, sai o ataque! Toma a bola dentro da área! Deu bem! Se posicionou e cortou a bola! Já passou de passagem! Rebate o goleiro, atenção tem sobra! Isola a bola, chancelou a bola! Isola a bola, chancelou a bola! Manda direto para fora, para livre da defesa, Caio! E foi um lance bonito, Vilani! Arriscou de vôlei e pegou bem! Pena que ela acabou saindo! De pentei a bola bem tocada, esperando pelo espaço uma marcação! Sem perigo no cruzamento, veio fechada de mais fácil para o goleiro! Eles ficam lá atrás no campo de defesa, chamando o adversário! Boa chance! Vai pra cá! Defesa espetacular! A torcida comemora e não é pra menos! Quase que eles cedem o empate, Vilani! Olha o corredor por ali! Defendeu! Atenção tá em jogo! Mata o ataque, afasta o perigo! Boa interceptação, chegou bem, mata o ataque! Vai descendo para o ataque! Defendeu! A bola tá viva! Arrepia! A chance era boa, o lance era perigoso! Pra trás, bola cruzada! Olha só! Gol! Tá com moral, faz o segundo no jogo! Foi uma bela assistência, um passe preciso para quem vinha de trás! Dali, não dava para errar! Ele ficou na cara do gol! Quanto equilíbrio! Tudo igual novamente! Fica sem a bola! Passe interceptado, boa leitura de jogo! Vai partir pra cima! Não vale, não vale o ataque! A chance era boa! A posição era irregular! Corta a defesa! Boa leitura do lance! Vem gente com ele! Corta! Vai pra cima! Vai pelo meio! Pode ser o gol! Espetacular! Ele fecha o gol, Caio! Sensacional! A conclusão foi a queima-roupa! Mas o goleirão se superou! Eles desperdiçam a posse! Vila o apito! Volta ao lance! Volta ao lance! Volta à origem! É falta! Tem gente esperando pra entrar! Sobe a placa! Tem alteração! Antecipação perfeita! O cruzamento era bom! Divide, tira a bola! No mano a mano! Pra fazer! Segue no ataque! Defesaça! O goleiro mantém o time do jogo, Caio! Salvou o time! Não ia dar tempo de reagir! Vilani, segue empatada a partida! E vem substituição nas duas equipes! Os dois lados mexem! Atenção! Escanteio na área! Sem riscos! Afasta a bola! Finalzinho de jogo! Faltam cinco! O placar continua empatado até aqui! Valeu a pressão! Intercepta no ataque! Corta bem o cruzamento! Arrepia dali! Boa leitura do lance! Corta bem o passe! Substituição! Jogo parado! Pode vir o cruzamento dali! Devolve pra ele! Olha a sonca! Defendeu! Olha a sobra! Gol! Que isso! Que volei! O que ele acertou! Não perca a ponta! 3 a 2 no placar! Passe interceptado! Olha só a pressão pra empatar o jogo no finalzinho! Saiu o cruzamento! Vem pra área! Tudo encerrado por aqui! Os anfitriões garantem a vitória e vantagem no confronto! Ô Caio! O que ele acertou a vitória e vantagem no confronto! O que ele acertou a vitória e vantagem no confronto! A CIDADE NO BRASIL